Salve, salve, meu amigo, minha amiga! Seja muito bem-vindo a mais uma aulinha maravilhosa pra você! É o seguinte, meu amigo, hoje nós vamos falar sobre próclise. Quer entender o que é isso? Quer entender quando que você vai fazer esse caso de próclise? A aula é agora. Então eu já vou começar, já vai dando seu like, já vai se inscrevendo no canal, porque hoje você vai sair aprendendo como nunca. Eu vou ensinar de um jeito, porque no começo da aula você vai falar assim, agora entendi, pra sempre. Vamos lá? Dois, três, já? Valendo! Galera, no vídeo anterior aqui no canal eu expliquei que próclise é quando eu pego o pronome oblíquo e coloco ele primeiro, ou seja, antes do verbo. Então próclise é quando esse pronome aparece antes do verbo. Tá, qual é a regra? Quando que você vai saber se esse pronome vai aparecer antes do verbo? É o seguinte, você tem que prestar atenção em palavras atrativas. É! Por que que são palavras atrativas? Tem palavras que atraem esse pronome. Ou seja, o pronome quer ficar lá depois do verbo. O pronome quer ficar lá depois do verbo. Ah, depois do verbo, depois do verbo. Mas daí tem uma outra palavrinha lá, e ele fala, não, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, é isso. Ah, vem pra cá, vem pra cá. Palavras atrativas. Então, pra você saber se esse pronome vai vir antes do verbo, é só observar se tem palavra atrativa. Tá, professor, mas como que eu vou lembrar, ou como que eu vou saber quais são as palavras atrativas? Você vai saber a classe de palavras. Então, pra isso, eu vou colocar aqui uma dica pra você. Ó, uma dica boa. Quando é muito boa, os outros falam assim, Nossa, isso aí é muito pica, hein? Quer dizer que é muito bom. Tá? É nesse sentido que eu tô falando. Nossa, essa dica é pica, hein? Essa dica é muito boa. Então, a palavra aqui é pica. Você pode colocar aqui, ó. Pica com dois P's. PP, pica. Tá bom? Olha só. Tá, professor, o que é pra eu pensar nessa dica e na palavra pica? É o seguinte, ó. P, pronome. O outro P, preposição. O I, interjeição. O C, conjunção. E o Azinho, o adverbo. Ou seja, vou começar. Vou pegar aqui o pronome. Sempre que tiver um pronome, ele vai atrair o outro pronome. Sempre que eu tiver o adverbo, ele vai atrair esse pronome. É isso. Tá? Então, sempre que eu tiver alguma palavra que pertence a essas classes gramaticais que eu coloquei aqui pra você. Eu coloquei a sigla pica pra você não esquecer. Então, sempre que eu tiver alguma palavra que pertence a essas classes, ela vai atrair o esqueminha. Combinado? Vamos lá, então, ó. Primeira frase pra você aí na tela. Ela é a pessoa que nos contratou. Ó, por que que o nós tá aparecendo antes do verbo contratar ali? Por quê? Por quê? Porque eu tenho o quê. O quê, nesse caso, ele tá funcionando como um pronome. Então, ah, professor, como que eu sei que o quê é pronome? Nesse caso, você pode trocar por a qual, ó. Ela é a pessoa a qual nos contratou. Esse que ele tá se referindo a outra palavrinha lá atrás. A pessoa, beleza? Ela é a pessoa a qual nos contratou. Beleza? Então, eu tenho um pronome puxando o outro pronome no nosso. Vamos lá. Segunda frase. Em se tratando de gramática, aprendi tudo. Opa! O verbo é tratando. Mas por que que eu não falo entratando-se? Entratando-se. Por que que eu não posso falar entratando-se de gramática? Porque, beleza, eu tenho o tratar, mas eu tenho o em. Em é uma preposição? Ah, eu não sei o que é preposição. Tem a uninha aqui no canal. Coloca português fácil, preposição. Tem a uninha aqui no canal. Tem a uninha de pronome também. Coloca lá. Beleza? Então, ó. Em se tratando de gramática. Então, se eu tenho o em, que eu sublinhei aqui pra você pra destacar, que é a preposição, opa, ela atrai, ela atrai o pronomezinho. Então, o pronomezinho, ele fica antes do verbo. Próxima. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aqui nós temos uma interjeição. O que que é uma interjeição, galera? É uma palavra que demonstra algum sentimento, alguma expressão. Então, por exemplo, ui, ai, nossa, viva. Esse ui foi engraçado. Ui, ai, viva. Certo? Isso é uma interjeição. Ah, professor, mas aqui a gente não tem uma palavra de interjeição. Deus não é uma interjeição. Deus é um substantivo próprio. Tá? Mas, nesse caso, eu tô olhando a oração. Nesse caso da interjeição, fique esperto que pode ser essa oração toda. Ainda mais que ele tá numa ideia de exclamação, né? Ó, Deus te abençoe. Então, eu não vou falar Deus abençoe te. Tá? Mas, Deus te abençoe. Então, ele vai antes do verbo abençoar. Beleza? Próxima. Escrevi os nomes conforme me lembrava. Escrevi os nomes conforme lembrava-me. Tá errado. Escrevi os nomes conforme me lembrava. Esse conforme é uma conjunção. Então, tem a unha aqui de conjunção. Nesse caso, é uma conjunção subordinativa. Só você colocar aí no canal. O português fala só linha de conjunção. Beleza? Tranquilo? Então, não é lembrava-me, porque o conforme é uma conjunção. Então, ele puxa o pronome. Próximo. Não lhe falei a verdade. Não lhe falei a verdade. As gramáticas colocam que, quando eu tenho uma palavra que traz uma ideia negativa, ela vai puxar. Tá? Ah, professor, mas você não colocou a palavra negativa. Os advérbios. Advérbios de negação. Não, nunca, não, nada. Ah, nada me conforta. Não é nada conforta-me. Não é nada me conforta. Beleza? Tranquilo? É isso. Simples assim. Então, é só prestar atenção nessas palavras atrativas, porque elas vão puxar o pronome para antes do verbo. Fácil, né? Show de bola. Assista essa aula quantas vezes precisar. Agora, eu tenho certeza que já está mais claro na sua cabeça como localizar ou como saber que você vai escrever usando próclase. Combinado? Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!